E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês aí de uma plataforma que eu testei durante 60 dias aí Se você quer saber se essa plataforma vale a pena, se funciona Fica comigo aí até o final desse vídeo que eu vou te falar toda a verdade desse site aí Bom galera, eu sempre gosto de fazer minhas apostas, minhas fezinhas no jogo do bicho E... cara, tava com dificuldade aí de achar algum site confiável, acabei testando esse aí, né? Até pra ajudar vocês eu vou deixar o site oficial do bicho do Pix aqui embaixo na descrição do vídeo No comentário fixado Bom, comecei a usar ali, cara, e em mais ou menos ali uns 10 dias eu consegui acertar duas dezenas ali Consegui acertar na cabeça também, cara, foi muito bom E realmente eles pagam, tá? Eles pagam ali, eles depositam no Pix Entra na mesma hora ali, rapidinho, coisa de minutinhos, coisa de 5 minutos Você solicita o site na plataforma lá e ele entra É um site tão realmente de confiança Vale a pena, eu recebi aqui o meu pagamento certinho Tá? Eu consegui fazer nesses 60 dias em mais ou menos uns 900 contos, pessoal Uns 900 contos fiz aí Tá? Então, putz, me ajudou bastante aí Eu tinha investido coisas de... jogado ali uns... nem 10 reais Então, me ajudou bastante E... cara, é isso que eu tenho pra falar que tem além do jogo do bicho Tem alguns joguinhos ali também, né? Pra quem gosta de jogar joguinho, tem uns joguinhos ali online também E é isso, pessoal! Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, tá? O site de confiança, testei ele aí, saquei tudo certinho Você pode se cadastrar lá, vai estar aqui embaixo o link pra cadastro Tá? Aqui embaixo do vídeo, na descrição também, site oficial deles E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo Que eu vou responder o mais rápido possível Fico por aqui, forte abraço e até mais! Tchau, tchau!